Caminho do Coração Olá meu irmão, minha irmã, sou o Padre Eleomar Ribeiro, diretor nacional do Apostolado da Oração da Rede Mundial de Oração do Papa, do Movimento Eucarístico Jovem no Brasil. Hoje é terça de carnaval. O carnaval nesse ano, como no ano passado, como no ano anterior também, é um carnaval diferente porque nós estamos ainda em plena pandemia. Então não tem todo aquele brilho, nem dos desfiles das escolas de samba, nem dos blocos de afoxé, nem do carnaval de rua popular, porque nós estamos ainda num processo um pouco difícil para vencer esse bendito vírus do corona, não é verdade? Mas a gente vai chegar lá. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa festa, essa festa de carnaval. Como é que surgiu? Qual é a origem disso? Tem muita gente que fala tanta coisa sobre o carnaval, vamos procurar compreender isso para poder a gente então entrar com o pé direito também nesse tempo da quaresma que já começa amanhã com a quarta-feira de cinzas. Bom, vários autores explicam a palavra carnaval que vem do latim carnevale, isto é, um adeus à carne ou uma despedida da carne, que significa que no carnaval o consumo de carne era considerado lícito pela última vez antes dos dias de jejum quaresmal. Outros estudiosos recorrem à expressão carnem levare, suspender ou retirar a carne. Sendo um ou outro sentido, a compreensão é a mesma. Algumas etimologias explicam as origens pagãs do carnaval. Entre os gregos e os romanos, costumava-se fazer um cortejo com uma nave, dedicado ao deus Dionísio ou ao deus Baco, o deus do vinho. Festa que chamava em latim de curros navalis, nave carruagem, de onde teria vindo a palavra carnaval. Outras festas semelhantes aconteciam na entrada do ano novo, civil, no mês de janeiro, ou pela aproximação da primavera, ou na despedida do inverno. Quando o cristianismo, portanto, surgiu, encontrou esses costumes já nas culturas. Os missionários, então, aos poucos, foram procurando cristianizar esses costumes. Assim, já ensinava São Gregório Magno, no sentido de substituir essas práticas supersticiosas, pagãs, mitológicas, por outras cristãs. Por fim, essas atividades pagãs do carnaval ficaram apenas nos três dias que precedem a quarta-feira de cinzas. A igreja procurou também incentivar os retiros espirituais, a adoração das quarenta horas, nos dias anteriores à quarta-feira de cinzas, e hoje temos em todo o nosso país encontros e aprofundamentos religiosos. Os cristãos podem aproveitar esses dias de folga para descansar, rezar, estar com a família, se preparar para o início da quaresma, na quarta-feira de cinzas. O cristão não precisa dessa alegria falsa das festas carnavalescas, pois o prazer é a satisfação do corpo, mas a verdadeira alegria é a satisfação da alma, e esta é espiritual. A quarta-feira de cinzas é o primeiro dia da quaresma, ou seja, do tempo litúrgico de quarenta dias em que a igreja nos convida a preparar profundamente para viver os mistérios da paixão, da morte e da ressurreição de Cristo na Semana Santa. A cinza é uma manifestação material e visível da humildade e da fé. Mas de onde vem esse sinal? Seria de alguma cerimônia fúnebre? Que material foi queimado para dar origem a ela? A igreja determina claramente que nem toda cinza pode ser utilizada no rito de imposição. A cinza na quarta-feira, quanto possível, vem da queima dos ramos abençoados no domingo de ramos do ano anterior. Recebem, são abençoadas com água benta e podem também ser aromatizadas com incenso. Qual é o significado desse sinal para nós? Sendo os restos do que foi queimado, simbolizam de modo geral que nós também seremos fisicamente consumidos. A Sagrada Escritura fala literalmente em nos tornarmos pó, como está lá no livro do Gênesis. Lembra-te, tu és pó e ao pó retornarás. No início da igreja, os cristãos já colocavam cinzas sobre a cabeça para receber o sacramento da reconciliação na quinta-feira santa. O sentido penitencial, portanto, da quaresma se consolidou no século V. E a partir do século XI, a imposição das cinzas no início desse tempo litúrgico já se torna uma coisa habitual. O artigo 125 do Diretório da Piedade Popular e da Liturgia nos diz assim. O começo dos 40 dias de penitências no rito romano caracteriza-se pelo austero símbolo das cinzas, que caracteriza a liturgia da quarta-feira de cinzas, próprio dos antigos ritos, nos quais os pecadores convertidos se submetiam à penitência canônica. O gesto de cobrir-se com cinza tem o sentido de reconhecer a própria fragilidade, a própria mortalidade, que precisa ser redimida pela misericórdia de Deus. Este não era um gesto puramente exterior. A igreja o conservou como sinal da atitude do coração penitente que todo batizado é chamado a assumir no itinerário quaresmal. Devem ajudar os fiéis que vão receber as cinzas a aprenderem o significado interior desse gesto, que abre cada pessoa à conversão e ao esforço da renovação pascal. Então esse tempo que começa amanhã com a quarta-feira de cinzas é como um retiro. Por isso que há alguns anos nós oferecemos também um retiro quaresmal, para que as pessoas possam, com o texto de cada dia, rezar um pouquinho mais, entrar mais em contato com Deus. A imposição das cinzas é feita após a humilhia da santa missa da quarta-feira de cinzas. O ministro põe a cinza sobre a cabeça do fiel em forma de cruz, pronunciando as palavras As cinzas procedem, portanto, dos ramos, como nós já dissemos, utilizados no domingo de ramos do ano anterior. O fiel pode retirar as cinzas da cabeça quando desejar, não havendo nenhum tempo determinado para mantê-las. O importante não é o sinal externo, mas a sincera postura interior de penitência e de conversão. Então tem gente que diz assim, padre, mas a cinza é na testa ou na cabeça? É na cabeça. Tem alguns que gostam também de colocar na testa, não tem problema. Mas a testa também é cabeça, viu? Não se esqueçam disso. Mas é na cabeça que se põe a cinza, fazendo uma cruz e dizendo as palavras, Convertei-vos e crido no evangelho. A quarta-feira de cinzas é um dia de preceito? É um dia de preceito. Nós somos convidados, então, a participar da celebração eucarística, a receber a cinza sobre a nossa cabeça como sinal de início desse tempo quaresmal e é também um dia de jejum, abstinência de carne, de preferência. São dois dias que a igreja prescreve, quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. Como é que se faz o jejum, padre? O jejum, se for possível, tomar a refeição mínima durante o dia. Mas comer quase nada. Não comer carne também nesse dia. Então, as pessoas podem ver, cada uma, como é que consegue fazer esse tempo do jejum. Eu diria que o jejum hoje tem um valor muito grande. É a gente sentir um pouquinho de fome, para poder lembrar-se de uma infinidade de irmãos e de irmãs que não têm o que comer. E que passam fome todos os dias. São fadados, obrigados a um jejum quase permanente. Portanto, nós somos convidados, então, a refletir sobre esse tempo de carnaval, tempo de começo de quaresma, para que nós possamos, então, viver bem. Como nós, como Rede Mundial do Papa, podemos viver melhor o tempo da quaresma. Então, nós vamos conversar isso nos próximos programas também. As atitudes próprias da quaresma, o jejum, a caridade, a escuta da palavra, a oração. Então, nós vamos conversar sobre isso também nos próximos programas. Deus abençoe vocês. Um bom início de quaresma. E até a próxima semana, se Deus quiser. Oração ao Sagrado Coração de Jesus Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolaivos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.